Tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal E... Glebi, você não tá comigo E não é trollagem nem nada, calmens Eu vou parar de falar e vou rodar a vinheta Que quando ele chegar, a gente explica a vocês O seguinte Ele ainda não chegou Eu ainda tô esperando novidade, né Eu tô esperando ele chegar Que a gente vai ali lanchar E eu resolvi gravar um vlog pra vocês Eu sei que Não é uma besteirinha, mas É o meu bloquinho Tá Eu vou sempre ficar aqui perto de casa Meu cabelo tá normal E vamos que vamos, vou esperar ele E quando ele chegar, eu falo com vocês Eu tô gravando uma assistência, pegando o celular Ficou usar, olha É porque eu não olho pra câmera Porque eu tô com o celular Eu olho pra cá Ai, quando eu vou ver o vídeo Eu parece que eu tô olhando errado Mas porque eu fico olhando pra mim Eu fico olhando pra vocês Eu tenho doença Mas vamos parar agora E eu vou Bora ver o que ela vai dizer Eu não vi nada, né Mas eu vou gravar o que ela disse Falei com o meu boy, viu gata Vai ficar grande Vai ficar grande Vai ficar grande Vai ficar grande Minha gente Eu vou tomar uma antibiótica Só vocês tomam antibiótica com água gelada Pra garganta Que eu tomo Vamos embora Que jeito é fome Ei, meu irmão Não, vai não Vai não Não é não, filho Olha ele aqui Vem a gente Esse Fala, família Tá conversando Mais um vídeo Ele tá nervoso Quando a gente tiver comendo A gente vai falar com você Meu cunhado tá ali Ele me ama Meu cunhado É o que? Sei de nada Cunhado do meu coração Mas tem pra te dar, Raquel Tu tá ligado, né Já vai Que você não pede nada sem mim Beijinho Minhas ideias horríveis Eu saí com meu cunhado Cês não tem noção Como é ruim Eu saí com meu cunhado Por quê? Porque foi o destino Que me concedeu um presente Aí Cunhado veio No dia do meu destino O que foi o teu presente, Raquel? Uma coisa que meu amor me deu Que tá aguardado pra me dar Só que ele tá muito indeciso Sabe? Sei não Fala aqui com o pessoal Como é que você disse? Ah, a família tá começando Tu é uma cara de tabaco Tu só fala isso, né? Você só fala isso, né? Como é que vocês estão, minha gente? A gente tá ruim ainda A gente só vai ficar bem Quando a gente comer Eu tô perto da pracinha do Com o núcleo Deixa eu mostrar a apresentação É... Cunhado tá aqui com... Alô, alô, família Belezão Eita Como é? Tuberculose Tuberculose aí dentro Foi não, foi mó de sol quente Tô brincando Se não for pra comer Dois dogão Grandão A gente nem sai pra comer Nem sai de casa, caralho Tá ligado? Nem sai de casa Se não for pra comer Tá chegando a coca aí Uma coca de dois litros De quatro litros aí Mentira, minha gente Dá uma guaraná de um litro Que é cinco real Que isso aqui saiu carinho E o Levis tá ocupado? Comendo Dizem que ele é grande, né? Mas é mentira Uma café ainda hoje Eu não E tu? Claro Hum Amanhã, amor Depois desses dois Competição Quem come mais? Hum 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 Eu nem como muito, né, Vinícius? Eu tô comendo muito porque Faz três dias que eu não como Faz mais de três, né? Não como Suas coisas Tava com saudade, velho De sair pra arrumar E tomar Graças a Deus E essa culpa? Minha boizinha, bicho Não citem nomes no meu canal Por favor Que as pessoas podem conhecer Tá parecendo uma residência De alguém ali atrás Mas tudo bem Já comemos, né? Já comemos Só que a gente Passa dinheiro pra pagar a conta Esse dinheiro eu vou pagar Olha o patrão aí, ó Vai ter que lavar os pratos Tem bobo que os pratos é pequenininho, né? Dá pra lavar tranquilo Olha o patrão Cunhado tá na benção A gente lacrou, meu gente A gente lacrou, meu gente Comemos tudinho Só o básico Só o básico Gente, não deixa de se inscrever no nosso canal Se inscreve aí, pessoal Deixa o like aí, tá ligado? Pra ajudar o nosso canal Pra sobreviver a essas quedas, tá ligado? E evitar essa fenômeno Comemos que a gente bebe Desde de Luquinha Não faz assim, ó Eita que a bicicleta de cunhado Tá quebrou nos meus pés Tá botando de lado Me agire Nós ainda Vai andar de carro Vai ter um carro Pra andar Escreve aí Porque o celular tá descarregando Ai, essa bicicleta tá doendo meus pés Olá, povo e Maria A outra do dia É o general aí na frente Eita ali, hein? 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 Fala meus amores Eu já tô em casa Glebi só foi embora rapidinho Por causa da hora já Aí eu fiquei sozinha pra finalizar o vídeo Eu sempre finalizo o vídeo Veja o que é isso aqui Minha gente A gente comeu demais Quando eu decido entrar na dieta O Lebson vai me chamar pra sair Mas tudo bem Hoje pode, hoje nem é final de semana Hoje é quarta Dia de vídeo E eu resolvi gravar esse vlog quando ele me chamou pra sair Mostrou pra vocês Foi pouca coisa porque foi muito rápido A hora no chão passou Mas é isso Eu espero que a nossa boa vontade De mostrar um pouquinho pra gente Eu vi que vocês gostam bastante de vlog Então Tá liberado o vlog nesse canal Vlog trolazo e esperem nós E é isso O nosso Instagram vai estar passando aqui na tela E eu quero agradecer a vocês Por tudo, por tudo, por tudo Por tudo, família E obrigado, beijão E é isso Tchau Tchau Tchau